Esse é o DJ RD, mexeu com ele, não adianta, agora segura a metralhadora, RD tá aí, hein, olha o RD aí, ó, DJ RD, mais respeito, mais respeito, porque esse é brabo, aê! Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido, gosta de, gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido, ela vai contraindo, a sério é o conhecimento, ela vai contraindo, isso é solto ou menino, ela vai contraindo, a sério é o parecer, eu sou pino, vai contraindo, tá! Se tá dentro, ela deixa, se tá fora, ela bota, se catuca, ela grita, mas se tira, ela chora, se tá dentro, ela deixa, se tá fora, ela bota, se catuca, ela grita, mas se tira, ela chora, o que que ela quer? Ela quer pele na pele, ela quer pílo no pílo, gosta de couro no couro, esse é o lema do broto, Que mina maluca pode fumar no boto, que mina maluca pode fumar no boto, ela quer pele na pele, ela quer pílo no pílo, gosta de couro no couro, esse é o lema do broto, Um piranha, um piranha, então vem fodir, piranha, então vem trepão, se você aparecer, no momento vai transar, que o hoje seita aí, ele vai te botar, que o hoje eu te jitari, ele vai te botar, joga xerequinha, joga xerequinha, joga xerequinha, joga xerequinha, joga xerequinha, joga xerequinha. Togutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogutogut